Música É o que acontece? 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 Rodada NPA começando, Gabriela! E por que começamos com essa música maravilhosa? Porque Golden State está em alta, Golden State tem muita história pra contar! Golden State está surfando a onda dos campeões! Meu Deus do céu! O meu pessoal veio no meu pessoal falar, zoa não, meu Chicago! Falei, amigo, não tem como! Não tem como! Não tem como! Não tem como! Primeira coisa que a Karen já falou, não enrolem! Foco! O que está acontecendo? Está acontecendo muitas coisas, tem muitos jogos, essa semana vão ter só 2 rodadas por causa da feriada, então temos rodada hoje e terça-feira, obrigado! E quinta-feira! Tudo bem, respirem, vai dar tudo certo, porque a gente, filho de Deus, tem feriada ainda, a gente vai fazer o quê? Primeiro jogo, Gabriel! Golden State do New York Knicks! Porque New York Knicks ilude, me ilude! Eu quero torcer pro New York Knicks! Você torce pro New York Knicks! Eu torço, mas ele me ilude! Mas fala que você torce! Faltando 7 minutos! Tava o jogo pau a pau! E aí depois o... O Golden State desinvestou para fazer sexta! É que o Golden State é um pouco complicado, né? É tipo, não dá pra... Aí você fala, tamo no jogo! E aí os lazarentos vão lá e fazem o quê? Jogam pra caramba! O Golden State já teve pelo menos 2 jogos que os titulares nem saíram no meio do terceiro quarto já não jogavam já mais! Nesse jogo, Kevin Durant 41 pontos, sendo que os últimos 25 foram no último quarto! 25 pontos, Bruno! Kevin Durant! E Curry, 29 pontos! É assim, é o tipo do jogo que o Kevin Durant fez o Curry virar normal! Tipo, ah, foi só 29, porque eu fiz 41, você não entendeu! Olha, eu vou criar uma polêmica! Polêmica! Temporada 2015 e 2016! O Golden State começou voando 73 a 9! Tava destruindo! E o que aconteceu? Começaram ganhando 3 a 1 as finais em cima do Cleveland, aí o que aconteceu? Ah, a gente sabe, a gente sabe o que aconteceu! Os torcedores de Golden State sabem, os torcedores de Cleveland sabem! É a última vez que eles foram felizes com esse time mesmo, realmente, foi esse ano! Eu só quero lançar essa polêmica, o Golden State tá jogando muito! É, porque na verdade não adianta você ganhar agora, isso é incrível! Exato, só essa polêmica! Vai, prosseguindo! Não, deixa eu só falar que o Demarcus Kansas foi expulso desse jogo! Então me fale! O Demarcus Kansas foi expulso desse jogo, conseguiu a facenda de não entrar pra jogar e ser expulso do jogo! O Demarcus Kansas consegue tudo isso! Parabéns! Dallas e Raptors! Só pra você ter uma ideia, nesse jogo, o Toronto Raptors começou o jogo ganhando de 18 a 2! Eita! Eles fizeram uma rotação tão perfeita do time, que 7 jogadores fizeram mais de 10 pontos! É, geralmente quando o time tá invicto, tem um porquê, né? Exatamente isso! E nessa partida eles completaram a sua sexta vitória, que é o melhor início da franquia até o momento! Ou seja, Kawhi Leonard chegou lá e botou ordem na bagaça! Será que Demar de Rosa não era suficientemente bom para resolver isso? A Bruna, para de fazer polêmica caramba! As pessoas começam a xingar a gente lá! Você para de falar! Porque o cara era muito bom! E durante a partida nós tivemos gritos de MVP! 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 As pessoas se colocaram o braço que a gente colocou o Anthony Davis no MVP! A gente não colocou, mas a gente foi pelo início da temporada! E o início da temporada, o Antetokounmpo, o Curry e o Kawhi Leonard estão fazendo uma temporada excelente, mas isso é só início de temporada! Mas tem o Anthony Davis! MVP! Vai! Próximo! Eu coloquei Charlotte e Filadélfia, mas só para falar do J.J. Reddick e para falar que o Ben Simmons também está jogando muito e o Embidão da Massa também! Só para completar esse trio, J.J. Reddick de novo saindo do banco, metendo 15 pontos, sextas decisivas, Covington também o cara do jogo, que delícia quando você tem gente que sai do banco e ajuda para caramba! E ele está jogando muito esse jogo de temporada! Tem momentos decisivos! Que delícia! Quem fez esse time, que delícia! Que delicioso! Olha, o Bruno não queria falar desse jogo porque ele falou A gente não ia falar desse time! Mas eu vou falar para vocês, torcedores, então me amem! San Antonio e Los Angeles Lakers! Bruno, não queria falar de Los Angeles! Prossegui aí! Por que você não queria falar de Los Angeles? Porque ele já falou toda hora aí, eu vou ter que criticar os jogadores! Não, não critica não! Pelo amor de Deus, Bruno! Eu vou criticar os jogadores! Por que você vai criticar? Porque o Roger Ronda errou no final! Errou! Porque ele podia muito bem ter ido para a sexta! Feito dois pontos! Mas eles tinham que perder três! Eles tinham muito tempo! Eles tinham muito tempo! Ainda tinha 10 ou 11 segundos, se não me engano! Mas acho que essa era! Podia mandar de dois! Podia mandar! Acho que essa era! Você estava livre! Manda de dois! Ainda tem o Lebron James para definir se precisar! É então! E o legal de falar é que nesse jogo o Lebron James se tornou o sexto maior assistinha da Liga! Acho interessante a gente dizer isso! Passou o Dirk Nowitzki! Parabéns! Acho que o menino vai conseguir passar os outros, né? Será que ele vai ser o primeiro? Não sei! É... Ainda tem muitos pontos! Tem muitos pontos! E o cara tem que jogar muita bola! Mas enfim! E ele vai ficando mais velho! O professor ficando mais velho! Menos pontos vai fazendo! Mas ele é um bom vinho! Ele disse na temporada passada! Esse é good wine! É! Você viu que ele passa os vinhos agora? Ele é demais! Ele é demais! Eu vi o Taco Tuesday! Você veio o Taco Tuesday! Tio deles Taco Tuesday! Pacers e Cleveland! Do lado do Pacers eu quero falar que Bogdanovic está jogando muito! Jogou bem zaço nessa partida! Foi o sextinha! Mas o foco pra mim... Ah! É o Cleveland Cavaliers! Que tá... 06! Barra simples! Tá ótimo gente! Um excelente início de temporada! Eu vi um post do Bleach Report ontem! Que eles colocaram... Cristiano Ronaldo... É! Foi mesmo! Foi esse post! Cristiano Ronaldo e Lebron James! Aí tava assim... Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid! Tomaram de 5! Eles tomaram de 5 do Barcelona! É o nono... É... La Liga! Já foi mandado embora o técnico! E o técnico foi mandado embora! Cleveland Cavaliers! Desde que o Lebron James saiu! 0 barra 6! Onde... A galera! Vocês precisam prestar atenção da gente! Vocês acham que a gente zoa! Vocês acham que a gente tá na zoeira! Mas no fundo! Lá no fundo! A gente fala muitas verdades! Que vocês acham que não! O Taylo vai pro Lakers! Deixa dar essa temporada! Temporada que vem! Vocês estão... Vocês dão muito mole! Vocês acham que a gente é louco! As pessoas... Que a gente já tá lá! A gente já tá vendo a merda com você! Sabe... O que tá na minha cabeça? O que? É louco! Caramba! Foi demitido! Vai! E aí fala quanto tá custando os ingressos? Os ingressos... Tá aí! Se você quer ver um jogo de NBA... É o momento! Pra você falar assim... Mas não tenho nem 10 conto! Não! Tem que ter 10 conto! Mas não tenho 20! 10zão você leva! 2 doletinhas tá custando! Se você tiver passando ali ó... Pega o busão! Tem o busão é... Terminal Cotia via Cleveland! Que ele passa ali por Ohio! É bom pra caramba! É bom pra caramba! É incrível! E aí dois ó... Quatro conto a passagem... Dois doleta... Com esse... Se você ainda tiver seis doleta guardadinhas... Você come alguma coisa lá dentro! Tá lá! Também! Deve ser baratinho! Deve estar baratinho! É! Dois doleta é porque não vai ninguém né? É o fim de Cleveland! Estamos presenciando o Cleveland voltando às origens né? Ah! Gostou! Aí! Essa foi dar pra ser nossa essa! Oklahoma e Phoenix Suns! Eu só queria falar desse jogo... Porque os dois times entraram desfalcados... Nosso querido Phoenix Suns entrou sem Devin Booker... E o nosso querido Oklahoma entrou sem Steve Adams! Certo? Adams! O que aconteceu de importante nessa partida? O Oklahoma ganhou! Êêêêê! Primeira vitória do Oklahoma! Tá em décimo terceiro! É o quinto rodado NBA e a primeira vitória do Oklahoma! Empatou com o Houston! 1-4! Empatou com o Houston! Porque o Houston tá excelente! Nossa senhora! Phoenix Suns! Foi jogo dos desesperados isso aí! É o jogo pra sair da lanterna! Deu alguma coisa boa aí? Quem que fez esse ponto bom? Não! Não deu nada de bom! É só foi a vitória mesmo! Não tem muito o que falar desse jogo! O Oklahoma finalmente conseguiu ganhar! É isso que importa! O Oklahoma que eu achava que ia ser uma surpresa positiva! Está sendo uma surpresa negativa O Carmelo saiu E por incrível que pareça, piorou Mas o Carmelo foi pro Houston E por incrível que pareça, o Houston não anda Tá? Tá amarrado Então, aí eu queria falar do técnico do Bucks Que eu não sabia Mas o técnico do Bucks é discípulo de Popovic E aí faz todo Não faz sentido E aí você vê o time jogando e você fala E aí eu vou falar o quê? De Milwaukee Bucks e Toronto Raptors Por quê, Gabriela? Este era o jogo dos últimos invictos Os dois estavam 6 barra 0 Aí todo mundo falou assim Vai ser Antetokounmpo vs. Kawhi Leonard E aí? E é, mas o Antetokounmpo Estava cumprindo o protocolo de concussão e não jogou E o Kawhi foi poupado E o Vosnavrovski já me miou o jogo As duas da tarde Mandou notificação que o Antetokounmpo não ia jogar Já falei, ah, vai tomar, não vamos ganhar essa merda Mas? Mas quem tem Eliassova tem o time Que entrou no guarda do Antetokounmpo Porque o técnico é o Popovic, gente Não depende só de um jogador Se eu olho o São Antetokounmpo jogar O Demarderoso tá fazendo milagres Mas não é só ele Desculpa, mas eu preciso Toda vez que você fala o Popovic Parece que ele morreu Não É que você tem que fazer o sinal da cruz Quando você não fala de Deus Você tem que fazer o sinal da cruz Muito bem nessa partida Só que no final da partida O Milwaukee conseguiu abrir uma boa diferença E levou E o Milwaukee é o único invicto nessa temporada Invictus 7 barra 0 Ninguém nunca ia esperar Nunca Acabou a primeira das primeiras 5 rodadas da NBA Quem é o time invicto? Você jamais ia falar Você jamais ia falar milagres 7 barra 0 Agora, Gabriela Vamos à nossa thumb maravilhosa A gente não ia falar desse jogo Não ia nunca Era um jogo tipo a beleza Eu não ia falar desse jogo Nossa, jogo assim, vamos ver Tem um chozeiro que ele tá pedindo umas rodadas Pra gente falar do Chicago Bulls e do Zeke Lavigne Eu vou falar hoje Golden State Warriors A do Chicago Bulls Zeke Lavigne está fazendo um excelente início de temporada Está jogando muito bem mesmo O problema é que ele fala O problema não está nas jogadas dele No jogo Está na boca dele No Extra Quadra Porque ele resolveu mexer Num cara Que não estava fazendo nada ainda Mano Clay Thompson O Clay Thompson Era um cara que ele estava quieto Nesse início de temporada Não, mas é um cara que você sabe que vai jogar, entendeu? Não é um cara que você vai falar Nossa, o cara não tem fundamento O Clay Thompson Ele é eleito Existem várias votações aí no mundo inteiro Porque eu acompanho o mundo inteiro Nossa, Bruno Dizem que ele tem um dos arremessos mais bonitos E ele pode ser considerado um dos melhores Melhor Shooting Guard Guard Nossa Sussinguard 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 E aí o que aconteceu? Por que que estamos falando de Zeke Lavigne e Clay Thompson? No dia da partida No caso Dá um print Dá um print Manda esse print Vai ter um print aqui No dia da partida No caso Ontem Zeke Lavigne resolveu falar a seguinte Merda Falar merda Vamos lá, Gabriela Por favor, em inglês Por favor, em inglês Ele está mostrando que ele era o melhor Shooting Guard em the league E Clay Thompson Ele está mostrando que ele era o melhor Shooting Guard em the league? Ele falou Este jogo é o duelo entre o melhor Shooting Guard e Clay Thompson Ou seja Ele era o melhor Shooting Guard Ele era o melhor Zeke Lavigne Vamos ver você olhar no espelho, né? Aí o Clay Thompson Aí o Clay Thompson Você deveria estar ali só avão Mexendo no Instagram Avão Estou tipo chegando no vestuário Mas que porra é essa? Que porra é essa? Olhando as notificações do Twitter A galera Ah, então é isso? Então você está querendo dizer que eu não sou um bom jogador? Porque aí você já mexe no ego da pessoa A pessoa está quietinha no canto delas Inofensiva Sem criar nenhum mal a um ser humano E aí você resolve ir lá e futucar essa pessoa sem nenhum motivo Aí você toma, né? Clay Thompson Clay Thompson terminou simplesmente o primeiro tempo com 10 bolas de 3 Chegando aonde? No recorde do Curry Ali, ó, beijando o recordinho do Curry Já estava beijando Quanto estava? A galera falou Terminou 92 a 50 O primeiro tempo Ou seja, Zeke Lavigne Isso é uma aula para você ficar quieto E aí, óbvio No terceiro quarto e no último quarto Nem precisava colocar eles Não, mas ele entrou Mas aí, pelo menos para manter ali a metade do terceiro quarto Deixa o titular entrar Ele estava de faixinha, né? Ele estava de faixinha Ele estava de faixinha O Green, o Kevin Durant E todo mundo falou que ele estava com a faixinha Por isso que ele acertou E ele terminou Basicamente no terceiro quarto ele entrou E ele recebia a bola E chutava Recebia a bola e chutava Ele fez um Fez dois Fez três E falou E recebeu a bola e recebeu a... Ele ainda errou uma antes de acertar a quarta e acertou a quarta 14 fucking bolas de três em um jogo batendo o recorde do seu companheiro de time Stephen Curry O Schwarzer perguntou para mim Você acha que o Stephen Curry vai ficar com invejinha? Eu falei Primeiro você nunca jogou em um esporte coletivo Sim Porque eu falei Você vai ficar puto se não é do meu time Exato É do meu time? Estou tranquila Isso você usa de estímulo Para você bater Até coisa mais legal Você ser tão bom Suficiência Fala assim Vou bater seu recorde Vou bater o seu Bate o meu E o Curry quase E o Curry quase Essa temporada já Ele já quase chegou no recorde dele Ou seja Será que teremos uma disputinha? Meu Deus do céu E aí ele acertou Já tiraram ele Na mesma hora o Stephen Curry pediu o time out Ele já saiu Já foi embora Já foi embora Só voltou ele mandar um beijo Para o Zé Clavini Que aí seria maravilhoso Clavini beijo Que aí seria maravilhoso Não precisa né Exatamente Você não precisa Porque você já demonstrou em quadra E aí eu quero só finalizar com Clay Thompson Fez 52 pontos Não deu nenhuma assistência Ótimo Não precisa 5 rebotes 1 roubo de bola 14 bolas de 3 Sabe quantos dribs ele deu em jogo? Dibres Dibre Quantos dibres? Dibre do bruxo 5 Então jogou pouco Ele só pegava e chutava Não sei se ele conseguia Você precisa passar bola Quando você está fazendo Quando a sua mão está On fire On fire Pegando fuego On fuego Maravilhoso Só encerrar falando Da minha decepção da temporada E um time que a gente nunca fala Mas que está indo super bem Que a gente pode falar No temporada No temporada No rodado seguinte Sacramento Kings Que era um time Que todo mundo falava Tá jogando super bem Pode falar Eu tenho mais um time Pode falar Para mim Los Angeles Clippers Tem que estar no próximo rodado O maior O maior de Los Angeles O maior de Los Angeles E a maior decepção para mim Washington Wiser Nossa Washington Wiser Tá uma merda Tá uma merda Eu não sei o que aconteceu E eu quero deixar Tirando Houston Oklahoma Que já estão fazendo Essa função Para a gente Eu quero deixar aqui Uma pergunta Para os seus Hegros Vocês acham que Nessa temporada Pode ser o Curry É que o Curry É o mais provável Mas você acha Que vai ter alguém Que vai bater Esse recorde Do Klay Thompson Ainda nessa temporada O que você acha? Você acha que não vai? Ah não sei né Tá muito bom Deixa aqui nos comentários Ainda tem 80 jogos Pela frente Então existe essa possibilidade Então deixa aqui nos comentários Deixa nos comentários Deixa nos comentários 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 Bom beleza Curta, compartilhe Comente Esse sábado tem Final do Adidas Rube Ele tá pra final de 2018 Poxa vida Só com os Champions The Champions We are the Champions We are the Champions We are the Champions Falando nisso Não tem nada a ver A gente não tá sendo patrocinado Por nada Vai sair o filme Do Freddie Mercury Poxa Seram que foi esse ator Que fez o Freddie Mercury O que ele fez Ele é o robô É O Mr. Robot Ele é Considerado um dos atores Ator Ele fez Crepúsculo Ele fucking fez Crepúsculo O que que ele é o Crepúsculo? Ele era o... Na hora que o... Os vampirinhos Na hora que os vampirinhos É que ela gosta desse filme Na hora que os vampirinhos vão atrás Dos vampiros do mundo inteiro Ele é um vampiro indiano Vampiro alguma parada E ele mexe com a água Assim a água vai sobe Sério Achei Achei O Freddie Mercury Bom ele é considerado um dos atores Mais fodidos Por ser tão versátil Assim ele consegue fazer Diversos personagens Parabéns Parabéns aí Não tem nada a ver Com o assunto E a gente vai fazer o canal Pra o de vinho Não tem nada a ver Mas esse é o Warner Bros Se tiver interessada É só for atrasar Se tem esse dia doido Estamos aí pra comentar Estamos aqui Se quiser chamar gente pra... Como é que chama? Pra estrela? Tá ok A gente faz gente os caralhos 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 Eu vou entregar uma espada pra ele Vou agachar e falar Vai rei Vai Tá com o Tuesday Eu vou chegar Seria muito bom Tchau 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 gente Pelo amor de Deus Tchau